Está tudo bem? Ah, perfeito, Stefan. Obrigada. É sempre bom vê-la. Eu também gostei. Sherry, você vem sempre aqui? É, vem e trago muitos clientes. E falando nisso, tá ficando tarde, eu tenho uma reunião amanhã. Tá, tudo bem, eu vou pedir a conta. Na verdade, eu já cuidei disso. Quando? Quando foi ao toalete. Ah, isso não tá certo. Não, tudo bem, fui eu que convidei isso a isso. Não, e você não devia falar desse jeito. Desculpa. Está desculpada. Então, podemos ir? É, olha só, eu queria ir pra minha casa. Legal, eu sigo você. Acho que não, Charlie, eu tô cansada. Tá bom, que tal assim? Eu te levo pra casa, a gente sobe, te coloco na cama, te dou um beijinho de boa noite, e quando você estiver quase dormindo, eu vou te encher de beijinho dos pés à cabeça. É muito tentador, mas eu tenho que descansar.